a galera vamos lá mais um vídeo aqui para vocês para vocês que gostam de airdrop é aqui então deixa o like se inscreva no canal que é muito importante e entre lá no nosso grupo telegram antes de tudo antes de mostrar para vocês aqui vamos lá aqui na lista é prelista certo aperta aqui a prelista então na prelista aqui como você pode ver nós temos tudo sobre aulas para iniciantes com manos e abs scan como fazer trade como fazer transações como fazer swap como fazer movimentação de criptomoeda enviar para carteira bnb e tal fazer essas transações tudo tá aqui como converter criptomoeda e tudo mais certo ou você vem aqui na parte inicial do vídeo ou desculpa do canal rola um pouquinho mais abaixo e tá aqui ó tudo como anuncia a trust wallet conectar a metamask com a rede by smart chain trocar bnb por mandar bnb para trust wallet como fazer como fazer troca na panqueque swap manos e abs scan 2.0 e por aí vai certo vários vídeos para vocês aí tá é que é iniciante no mercado criptomoeda tá vendo tá dando uma olhada para não perder dinheiro porque muita gente perde dinheiro com isso com transações não sabe fazer transações e perde dinheiro tá bom mas vamos lá para o que interessa é o que é o que interessa agora é você fazer ser droga certo você quer iniciar esse jogo já com nft no seu bolso nft na sua carteira então vamos lá galera tá pertinho tá próximo para voltar a lançar não esse é esse jogo que é da ziki moba certo ziki mobile tá aqui galera ó 10.000 nft vão ser distribuídos e 10.000 caixas box vão ser distribuídos conta comigo de novo 10.000 nfts 10.000 nfts vão ser distribuídos então 10.000 pessoas vão estar ganhando aí certo é essas essas esses nfts quase não sai mas vamos lá galera o arredor que é bem legal bem interessante certo preste atenção aqui falta 16 dias para terminar preste atenção nesse vídeo que no final do vídeo falar uma coisa bastante importante aqui tá bom então vai terminar dia 16 de abril tal é aqui nós temos aqui hora venda para ver aqui horário de anúncio de venda dia 22 de abril tempo de recompensa de reivindicação ou recompensa de reivindicação você vai ter que reivindicar certo os nfts vai ter que pagar uma taxazinha eu acho né provavelmente dia 20 às 9 horas dia 23 de abril certo horário da ucrânia até as 9 horas dia 29 de abril horário da ucrânia beleza então vai ter que reivindicar é usa nfts certo exatamente não sei o que você vai ganhar você pode ganhar um nft herói ou umas caixa box aqui as caixas misteriosas é assim vai ter ó vai ter caixa misteriosa que eu já falei né mil caixas misteriosas e 9.000 baús da sorte olha caixas misteriosas e 9.000 baús da sorte caraca prêmio da desgrava é muita coisa vamos lá não há tempo de surpresa se inscreva-se é ótimo tal acredite que você vai vencer então são 10 mil pessoas certo lembrando que tem que ter maior referência viu galera aqui ó 10 mil vencedores com maior pontuação tem que ter referência tá bom tem mais ou menos umas 5 6 referência aí coloca lá no telegram e dá o dá o salve para nós eu não vou fazer juntamente com vocês porque isso aqui é muito fácil quem já é antigo no canal já faz isso aqui frequentemente certo só vou falar que o que você tem que fazer é o seguinte certo porque se eu for fazer aqui vai demorar uns 10 minutos fazendo aqui vamos lá seguir no telegram telegram aqui também certo seguindo curtiu a página dele junto no facebook se inscrever no canal deles segue no tiktok segue no twitter eu já tô seguindo no twitter é só você apertar aqui ó quem já fez o airdrop quer ver se vai pronto já tô seguindo no twitter já retwittar o post marcar três amigos e colocar essas hashtags aqui eu acho que isso aqui vou ter que fazer com vocês certo para quem não sabe aperta aqui vamos lá twitter vamos lá bora ver o que vai acontecer aqui agora para a gente fazer isso aqui lembrando galera link do nosso telegram tá na descrição do vídeo beleza então é só você participar lá entrar colocar seu link de referência que a galera vai estar entrando quem não vê esse vídeo por aqui para o no youtube vai ver seu link lá para o canal tá bom esse que eu retwitter a retwitter do airdrop aperta aqui aperta aqui ó cat twitter certo e aqui você vai fazer o seguinte preste atenção aqui volta para cá marque três amigos e coloca essas hashtags aqui né e para não tá colando não mas beleza bora ver o que vai acontecer aqui pronto eu tô escrevendo aqui galera ó eu vou ter que escrever certo é porque não ia tá dando certo aqui mas eu tive que escrever e pronto é já terminei de escrever aqui já certo é borrotei aqui essas tags tá bom e marquei aqui três amigos beleza é só você vir aqui ó botar o arroba e marcar o seu amigo aqui no twitter beleza bem simples bem fácil aí tá bom é deixa eu ver o que mais pronto marquei aqui as twitter tá botei pronto aperta aqui ó e agora acho isso mesmo só isso mesmo pronto é só isso mesmo pronto aperta aqui e aperta aqui tu e tá pronto feito isso aqui terminei vou botar aqui agora e agora aqui ó já validei certo e aqui nós temos aqui ó agora viu que mais aqui e aqui ele pede para você se inscrever na revolução industrial do jogo certo deve ser alguma coisa aqui uma uma pré pré salas aqui ó esse link aqui aqui que você aperta aqui vai direto para cá aqui você tem que colocar a sua carteira da poligo e seu e-mail beleza se você quiser fazer isso aí de boa se não quiser não pode fazer tá bom não é obrigatório fazer tá bom é deixa eu ver aqui mais aqui outra coisa aqui outra mesma coisa certo tá vendo aqui ó você vai retweetar certo marcar três amigos e colocar as mesmas hashtags tá bom então você vai apertar aqui aqui e pronto é vindo aqui nós temos aqui link de referência tá bom e deixa eu ver o que mais aqui ó carteira da poligo carteira da poligo viu galera carteira da poligo é eu já mostrei para vocês aqui como fazer carteira da poligo quem não sabe ainda fazer colocar carteira da poligo na meta mesc é só você vir aí deixa eu só conectar nessa aqui pronto carteira da poligo tá aqui apertei aqui ó peguei coloquei aqui e pronto deixa eu ver pronto coloquei a carteira da poligo aqui para quem não sabe colocar a carteira da poligo na meta mesc é só você vir aqui no vídeo aqui ó no meu canal certo procurar esse vídeo aqui ó tá aqui embaixo de boas vai tá aqui ó aí você passa do lado e vai tá aqui como adicionar a poligo na meta mesc beleza bem simples bem fação é dois minutos e pouco vídeo é bem legal é prontinho e aqui galera tá seguinte ó preste atenção esse aqui é uma regra obrigatória para você tá recebendo as pessoas que querem receber querem participar desses 10 mil certo tem que fazer o seguinte é obrigatório tá aqui ó obrigatório durante o time show você precisa comentar seu endereço certo de e-mail e seu link de compartilhamento da transmissão ao vivo em sua página social para nos informar que você concluiu a tarefa beleza ó vai rolar dia 20 pronto deixa eu explicar para vocês aqui agora vai rolar dia 16 de abril uma transmissão pronto é só você seguir no telegram certo ou no twitter desse desse jogo é zinca mobile certo onde você vai estar recebendo você vai ver dia 16 de abril vai ver qual qual horário a transmissão certo se não me engano deve ser do telegram ou eles devem disponibilizar um link da transmissão você vai copiar o link da transmissão colocar o seu e-mail certo e vai compartilhar aonde no twitter beleza compartilhar no twitter o link e o seu e-mail na transmissão lá no twitter beleza só isso mesmo e preencha aqui com seu e-mail na caixa aqui ó colocar o seu e-mail que eu boto aqui vou botar lá no twitter certo tu vai fazer um twitter vai publicar lá na sua página do twitter esse e-mail aí o seu link certo de compartilhamento da transmissão beleza se você não fizer isso você não vai estar recebendo as caixas ou até mesmo os baús da sorte ou os nfts tá bom então é isso aí bota seu e-mail aqui eu vou botar meu e-mail pronto vou ter meu e-mail certo só para confirmar aqui conferir e pronto deixa eu ver prontinho pronto eu vou colocar meu e-mail lá fazer um twitter certo e colocar é o seu link da transmissão e vai botar o seu e-mail beleza todo mundo compreendeu se você não fazer isso você não vai ganhar tá bom isso no dia 16 então verifique a comunidade visualiza dia 16 o horário certo tudo bonitinho aí para você não perder a sua transmissão tá bom então é isso aí galera aqui em forte abraço se você gostou do vídeo deixa o like inscreva-se no canal são três recompensas aqui bem legal certo onde você pode estar ganhando e faça o passo a passo aí veja aí no dia 16 de abril que você pode tá assim ganhando aqui certo lembrando que tem que ter referência essas esse sorteio tá bom aquele forte abraço tamo juntos é só o começo e valeu e aí